Opa! Vai fazer o concurso da INSS e quer aprender como gabaritar o raciocínio lógico da Banca Sebrásco? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras administrativas, e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa aula de hoje, você vai aprender os três assuntos mais importantes de raciocínio lógico que são cobrados na prova do INSS. Então, família, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão e simbora! Vamos começar a nossa aulinha, para cima deles. Vamos lá, família! E no direto ao ponto, o primeiro assunto da nossa blacklist, o primeiro assunto, é tabela verdade. Tá legal? O primeiro assunto é a tabela verdade. Toda prova do INSS cai uma questãozinha de tabela verdade. Então, vamos lá! Está aqui a primeira questãozinha. Essa questãozinha já caiu na prova do INSS. Vamos lá! Começando aqui a brincadeira. Primeira coisa que você vai fazer no exercício, vamos lá, é interpretar. Então, o método MPP, ele funciona dessa forma. Primeiro você interpreta, depois você resolve. O aluno agoniado, cara, ele realmente não gosta do método MPP. Por quê? Ele não gosta de interpretar a questão. Geralmente, o agoniado, ele sai pulando lá as etapas e não segue ali o processo. Então, o método MPP, ele não serve para o aluno agoniado. Então, já tira essa agonia aí do teu coração. Então, como é que funciona a parada? Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50, ou o método das marcações. Qual é o mantra MPP para o método do I-50? Sublinhar para interpretar. Então, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá, família. Começando aí o pagode, né? Começando aí o pagode. Vamos interpretar aqui a primeira questão de tabela verdade. Considere as proposições simples e compostas apresentadas abaixo, denotadas por A, B e C, que podem ou não estar de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Então, a proposição A, sublinhar para interpretar. A prática do racismo é crime afiançável? Vamos lá, isso é verdadeiro ou falso? Pô, Marcão, isso daí é falso. Por quê? Segundo o artigo 5º, a prática do racismo é um crime inafiançável. Então, isso daqui é falso. Então, a primeira proposição, ela é falsa. A segunda proposição, que é a proposição B, ó. Já estou julgando, ó. A defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado? Segundo a Constituição, sim. Então, a proposição B, ela é verdadeira. E a proposição C, todo cidadão, ó, todo cidadão estrangeiro, que cometer crime político em território brasileiro, será extraditado? Isso daqui é falso. Segundo a Constituição, não. Ele não será extraditado. Então, a proposição C é falsa. Então, eu já analisei aqui as três proposições. Vamos lá. Continuando aqui com o pagode. De acordo com as valorações, V ou F, atribuídas corretamente às proposições A, B e C, a partir da Constituição Federal, julgue o item a seguir. De acordo com a anotação apresentada acima, é correto afirmar que a proposição tal, 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 tem valor lógico falso? Então, vamos lá, família. Já interpretamos aqui as proposições A, B e C, né, à luz da Constituição. Então, isso daqui é uma questãozinha bacana. Por quê? É uma questãozinha de raciocínio lógico junto com o direito constitucional, né? Isso vai acontecer na tua prova? Vai, né? O Sebraspi adora fazer isso, principalmente nas provas do INSS. Então, eu já valorei as três, ó. A proposição A, ela é falsa. A proposição B, ela é verdadeira. E a proposição C, ela é falsa. Então, já tem como eu responder esse item. Já tem como eu analisar esse item. Vamos lá. Esse tracinho aqui, ó. Para quem não sabe, representa a negação. O que significa negação, Marcão? Negar é a mesma coisa que inverter. Se é verdadeiro, vira falso. E se é falso, vira verdadeiro. Numa linguagem nossa, seria isso. Então, negação de A. Pô, eu vou olhar lá em cima, ó. A proposição A. Ó, vamos lá. A proposição A. Ela é verdadeira ou falsa? Ela é falsa. Pô, se a proposição A é falsa, a negação do A só pode ser o quê? Verdadeira. Aí, eu vou analisar o outro lado. Negação de C. Pô, se o C, se a proposição C é falsa, a negação do C, com certeza, será verdadeira. Agora, já tem como eu calcular. Por quê? Quem é esse carinha que está aqui no meio? É o O. E o que diz a tabuada do O? Vamos lá. Tabuada do O. Aqui é igual na matemática. Você vai fazer uma conta. Só que aqui só tem dois resultados possíveis. Ou o resultado é verdadeiro ou o resultado é falso. É muito mais fácil que matemática. Então, o que diz a tabuada do O através do método MPP? Tudo. F dá F. Caso contrário, dá V. Então, tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, por essa lógica aqui, por essa tabuada aqui, verdadeiro com verdadeiro no O vai dar verdadeiro. E ele está falando que o resultado é falso. Pô, se ele está falando que o resultado é falso, esse item na nossa prova está certo ou errado? Pô, Marcão, esse item na nossa prova está errado. Por quê? Porque o Sebrasp está falando que é falso. Legal? Então, a primeira questãozinha foi para a conta. Senti aí que lágrimas rolaram. Por quê? Pô, tio Marcão, como é que ele pode fazer isso? Cara, a banquinha é covarde. Principalmente o Sebrasp. Isso vai acontecer na tua prova de novo. Tá legal? Ele vai pegar um artigo e vai misturar isso daí, né? Com a lógica matemática. Pode ter certeza. Beleza? Legal? Então, em primeiro lugar, ficou aí o assunto tabela verdade. Segundo assunto muito recorrente nas provas do NSS. Tá aqui, ó. Tautologia. O que seria uma tautologia? Tautologia são proposições sempre verdadeiras. Tá legal? São proposições sempre verdadeiras. Ah, Marcão, então se ela aceitar uma valoração falsa, né? Ela deixa de ser uma tautologia? Sim, deixa de ser uma tautologia. Para ser uma tautologia tem que ser tudo verdadeiro. Legal? Vamos lá. Com esse conhecimento, né? Com essa ideia, por isso que a gente trocou uma ideia antes. Para não ter gritaria lá na frente. Então, com esse bate-papo, já estamos credenciados para fazer a próxima questão. Vamos lá. Julguem o item a seguir relativo a raciocínio lógico. Para quaisquer proposições, P e Q, com valores lógicos quaisquer, a condicional tal, 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 será sempre uma tautologia? Vamos analisar. A condicional é essa daqui, P, seta, parênteses, Q, seta, P. Aí, vamos lá. Qual é o bizu? Aí entra o método MPP. A concorrência vai fazer a tabela verdade dessa proposição. Com certeza, a concorrência vai fazer a tabela verdade. Só que lá no nosso curso do NSS, nós ensinamos uma técnica. Nós passamos um macete para os nossos alunos. E qual seria esse macete, Marcão? Abre o jogo aí para a gente. É o método da valoração falsa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar, em outras palavras, se essa estrutura lógica aceita pelo menos um valor lógico falso. Por quê? Para ser tautologia, tem que ser tudo verdadeiro. Então, se essa estrutura aceitar esse valor lógico falso, com certeza não é uma tautologia. E eu consigo ganhar muito tempo na prova, porque eu não monto toda a tabela verdade. Então, vamos lá. Vamos analisar isso daqui. É uma condicional. O que diz a tabuada da condicional? O que diz a tabuada do C, então? Da setinha. V com F, dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso no C, então, que dá falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A gente até cria, né? Aí todo mundo fala, né? Todo mundo cria essa brincadeira, né? Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Então, só tem um caso. É o caso da Vera Fischer. Então, para essa estrutura aqui ser falsa, só tem um caso. Só tem um caso para dar falso. É quando a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. Mas a segunda parte, eu tenho uma outra condicional aqui dentro. E aparece aqui a proposição P. Só que a proposição P, que está lá na primeira parte, ela é verdadeira. Aí, olha que interessante. Olha que interessante. Olha que interessante. No C, então, dentro do parênteses, estamos diante do C, então, correto? E o P, nós já sabemos que ele é verdadeiro. Mas olha o que vai acontecer. Vamos lá. Olha o que vai acontecer. Aqui tem a setinha. Qual é a situação da setinha que dá falso? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Opa! Gerou uma incoerência. Como é que a letra P vai ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Isso não pode acontecer. Gerou uma incoerência. Como gerou uma incoerência, qual é a conclusão lógica que você chega? que essa proposição, ela não aceita o valor lógico falso. Por quê? Porque gerou uma incoerência. A proposição P, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Olha que interessante. Então, se gerou uma incoerência, essa proposição, ela não pode ser falsa. Se ela não pode ser falsa, com certeza, ela só pode ser o quê? Ver-ta-deira. Olha que legal. Ela só pode ser verdadeira. Então, se ela só pode ser verdadeira, realmente, essa condicional é uma tautologia. Então, esse item na nossa prova estaria o quê? Certo. Marcão, não acredito. Eu estava aqui perdendo o maior tempão. Eu estava aqui na maior loucura fazendo aí a tabela verdade. Então, família, de boa. Vocês perceberam, né? De boa. Agora, vamos trocar uma ideia. A aula ainda não acabou, mas vamos trocar uma ideia. Vocês perceberam, nessas duas primeiras questões, que é possível, sim, gabaritar raciocínio lógico da banca Sebraspe. É possível, sim. Mas é claro. Mas é claro. Desde que você tenha acesso a um método. Um método igual que a Morgana usou para ser aprovada em primeiro lugar. Olha que relato. Olha que depoimento sensacional. Vamos lá. Acompanha aqui comigo. Rapidão. Vamos lá. Acabo de saber que passei em primeiro lugar no meu concurso e que venho agradecer ao método MPP a grande parte que eles têm nessa conquista. Eu sempre pensei que eu era ruim em matemática. Sempre falava que odiava a matemática. E se você também pensa assim, como eu, é porque ainda não conhece o método MPP. Dê uma chance para você mesmo. E eles vão te mostrar que qualquer um aprende matemática com esse método. Sei que muitos aqui são da carreira policial. Mas eu não. Eu sou assistente social. e por isso sei que esse curso serve para todos. Porque serviu para mim. Agradeço a vocês de coração. Renato e Marcão e toda a equipe que está por trás desse projeto. Continuarei com o curso. Renovarei com certeza. Porque apesar de ter passado em um concurso em primeiro lugar, esse foi de nível municipal. E eu ainda quero passar em um concurso de nível estadual e federal. Então, minha história com o MPP só está começando. Comprei o curso do MPP em outubro. E o resultado em junho foi esse. De dez questões, acertei oito de matemática. Vocês não têm noção de quanto isso foi essencial para mim. beijos, gente. Amo vocês. Morgana Paiva Pereira, aluna do grupo dos 5%. Então, família, está aí o resultado. É possível, sim, ser aprovado. É possível, sim, cabaritar matemática e raciocínio lógico nos concursos. E se você quer ter um resultado igual o da Morgana no INSS, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Porque esse curso com certeza será a ponte para o seu sucesso. E esse curso ele está com três bônus. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você detonar. Nós oferecemos um curso completo de raciocínio lógico para o INSS. Você leva também um suporte e tira dúvida porque você não está sozinho abaixo de cada aula. Tem lá um campo para você enviar a sua dúvida e mais três bônus. Você vai estar levando aí um CTP Sebrasp que é o centro de treinamento de provas onde nós resolvemos as provas da íntegra do Sebrasp para você. O bônus 2 é um SEX e o que seria o SEX? Qual é a diferença para o CTP? Que o SEX já é um curso de exercícios. Então, no SEX é separado. Nós separamos por assunto as questões do Sebrasp. Tá legal? Então, um é a resolução da prova na íntegra e o outro as questões são separadas por assunto. E o bônus 3 ele é incalculável. Você vai levar mais seis meses de acesso. Você terá um ano pelo preço de seis meses. Então, de boa, se nós somássemos todos esses valores seu curso sairia por mais de oitocentos reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas doze é isso mesmo doze de vinte e seis e cinquenta e oito. O Júlio está colocando aí o link do curso para você agarrar aí essa oportunidade porque quando sair o edital nós vamos mudar o valor sempre aumenta um pouquinho o curso então está numa mega promoção e a oportunidade está aí para você antecipar os seus estudos. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade que o curso realmente ele é focado no SEBRASP eu vou mostrar agora para vocês rapidamente o curso por dentro eu vou mostrar para vocês esse curso por dentro legal para você ver que realmente tudo que eu falei está lá no curso está aqui o curso você vai entrar com a sua senha e login seu login e senha vai lá em vídeo aulas e vai aparecer lá as disciplinas já está tudo na ordem para você maratonar está aqui o vídeo de introdução ao curso para você assistir para você entender como funciona o curso tudo bonitinho e aqui já tem um campo para você enviar a sua dúvida se você tiver alguma dúvida você já pode enviar aqui para a gente zero trauma você já pode enviar e depois começa ali as disciplinas as aulas de fato está aqui o curso de raciocínio lógico para o CESP você vai clicar aqui na aula equivalências lógicas você vai clicar aqui vai aparecer lá a aula bonitinha para você tem lá o material e como eu falei o suporte tira dúvida você vai colocar aqui a sua dúvida vai escrever se tiver que anexar alguma coisa você vai anexar ali vai enviar um abraço enviou aí nós respondemos geralmente a gente responde no dia seguinte mas o prazo é de 72 horas mas como eu falei no dia seguinte já está lá respondido no seu e-mail beleza a gente dá esse lastro de 72 horas é caso aconteça alguma coisa algum imprevisto enfim e aqui os cursos de exercícios para você praticar aqui é o sex como eu falei separado por assunto bonitinho para você maratonar aqui é o CTP já são as provas que nós resolvemos na íntegra para você com o método MPP ali tem correção de provas e algumas aulas do YouTube que nós julgamos aí importantes para ter aí no seu curso então esse é o armamento que nós entregramos para você para você realmente guerrear no dia da prova e ganhar essa guerra que vai ser a provinha do NSS então está tudo aí agora é com você o Júnior está colocando aí o link do curso e o número do WhatsApp tá o número do WhatsApp dele eu sempre coloco aqui na telinha também tá é o 021 97 9702 99443 legal esse é o número do WhatsApp dele ou 9902 é só você ver aí tá no chat tá legal é só você olhar no chat deixa eu até olhar aqui para ver se é isso mesmo aqui no telefone que às vezes eu coloco um número errado aí aí babou meu irmão aí babou tudo deixa eu entrar aqui para ver 02 é isso mesmo 02 99443 está certinho o número tá agora é com vocês vamos lá família recado dado vamos lá para a nossa última questão e o nosso terceiro assunto que não poderia ficar de fora que é porcentagem sempre cai uma de porcentagem no NSS então vamos lá sublinhar para interpretar vamos lá interpretando aqui o probleminha de porcentagem artigo 21 a alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição o artigo 21 da lei tal total acima produzido julgue o item seguinte então a gente vai levar em consideração o que está aqui no artigo se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior a 700 reais então o salário de contribuição desse indivíduo é superior a 3.500 reais eu vou analisar isso daí o que é que eu vou fazer malandramente ele não está falando aqui no artigo que é 20% do salário de contribuição então o que é que eu vou fazer aqui eu vou pegar 20% de 3.500 então eu vou considerar que o salário dele é exatamente igual a 3.500 como é que eu faço essa continha aqui sem sofrimento através do método MPP qual é o bizu qual é o bizu vamos lá pega a visão para fazer esse cálculo percentual basta você cortar dois zeros e multiplicar tudo o que sobrou olha que interessante 20% de 3.500 corta dois zeros pou pou agora multiplica multiplica tudo que sobrou 20 vezes 35 vai dar quanto 700 então se ele ganha 3.500 né o valor da contribuição vai ser igual a quanto a 700 então para ser superior olha o que ele está falando para ser superior a 700 com certeza ele tem que ganhar mais que 3.500 raciocina comigo pô ele ganha 3.500 né aí ele contribui com 700 pô para essa contribuição ser maior que 700 reais com certeza o salário dele tem que ser mais que 3.500 então essa informação aqui está correta para ser superior a 700 o salário tem que ser superior a 3.500 então esse item na nossa prova estaria certo e essa foi a nossa última questãozinha não acredito que essa aula acabou é isso aí finalizamos aqui mais uma aula por INSS e se você quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações anotações entre agora mesmo para o grupo VIP do INSS o Júnior está colocando o grupo aí no chat tá legal e daqui a pouco nós vamos liberar para você o meu presente né meu presente vamos liberar para você o resumo dessa aula com todas as minhas anotações deixa aí o seu likezinho isso é muito importante para a gente se você curtiu o vídeo e deixa um comentário aí de como essa aula te ajudou legal beleza show de bola e é isso aí família muito obrigado pela sua presença e lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista matemática é o que para passar valeu família um abraço vamos junto